Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Deputados de Estado. Srs. Deputados, falemos de pensões, mas falemos claro. A atualização das pensões e reformas decididas pelo Governo é claramente insuficiente para fazer face ao aumento do custo de vida que atinge os pensionistas. Grande parte dos reformados, pensionistas e idosos vive com reformas cujo valor é demasiado baixo. Neste orçamento, o PCP propõe a sua atualização em 7,5% e em pelo menos 70 euros para todos os pensionistas. Mas também é necessário melhorar as condições de acesso à pensão de velhice sem quaisquer penalizações. Quem tem 40 anos civis de registro de salários trabalhou muito, sacrificou-se muito e tem direito a descansar. Não é justo que após tantos anos a descontar, alguém seja forçado a trabalhar para sobreviver até chegar à idade legal da reforma. Por isso, o PCP propõe a antecipação da idade de reforma para quem tem longas carreiras contributivas, premiando o esforço desses trabalhadores. O PCP volta a colocar outras exigências de alimentar justiça social. A eliminação do fator de sustentabilidade, a revisão dos regimes e medidas especiais de antecipação da idade de acesso à pensão e a criação de dois novos escalões de pensões mínimas, valorizando as carreiras com 36 e 40 anos e com mais de 40 anos. Em relação ao abono de família, senhores deputados, o PCP salienta que é um direito de todas as crianças, sinalizando, assim, o dever do Estado de as proteger a todas. Por isso, defendemos a sua universalização, a par da exigência da sua melhoria, na senda das contribuições do PCP nesta matéria, sobretudo desde 2016. Mas o Governo e o PS não têm respondido a este desafio que neste debate colocamos. O PCP propõe também a alteração dos limites para o apuramento dos rendimentos que determinam o escalão e o valor do abono. As creches, de que tanto se tem falado, senhor deputado, senhores deputados, foi graças ao PCP que se consagrou a sua gratuitidade e que começou a ser aplicada em 2020 a 30 mil crianças, assim como foi proposta do PCP que em 2021 a Assembleia consagrou esse direito para todas as crianças nascidas após 1 de setembro. É necessário salientar que essa proposta previa também uma rede pública de creches, aprovada nesta Assembleia, recordo. E é preciso recordar que no programa do PS não constava a gratuitidade das creches, nem muito menos o alargamento das vagas para todas as crianças, e que só por insistência do PCP se impuseram estes avanços. Alcançados os progressos que se conhecem, é importante prosseguir em frente. Por isso, o PCP insiste na necessidade de criação de uma rede pública de creches da responsabilidade do Governo para assegurar a efetiva universalização do acesso a esta resposta. Disse. Obrigado. 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 Obrigado.